Boa tarde, canhotada, bostonarentos. Lembrando que acabou a folga, acabou a moleza, acabou a paz e acabou o sossego do esfíncter anal de vocês. Porque amanhã a PF volta a trabalhar. Mas eu vou me perguntar, para variar, para os bostonarentos, eu tenho essa conclusão, tirei essa conclusão desde quando foi anunciada a bendita manifestação na Paulista, que nós temos que tirar o chapéu e dar o mérito, porque foi muita gente lá. Mas o que mudou na vida de alguém? Todos continuam sendo investigados, vão ser presos, já foram presos, estão pagando multa, estão pagando advogado, enfim, estão usando tornozeleira. Mas eu vim perguntar para vocês, não sei se vai dar para ver aqui, esta foto aqui, o que significa para vocês, bostonarentos? Sabe o que significa? Que ninguém está levando em conta? Que Malafaia, Michex e Valdemar, dono do partido de ladrões, estão dando bolada nas costas de bostonaro. Ou vocês não acharam muito interessante, malacraia, bancar do próprio bolso, a manifestação pró-bostonaro? Vocês não estão entendendo que esses três, aliás, a posição que eles estão na foto, é pelas costas de Bolsonaro? Eles querem bostonaro preso, porque já não acreditam, e tem muitas informações, de que bostonaro não sairá da cadeia, ele já está inelegível. Então, Malacraia vai ser o chefe de gabinete, numa eventual eleição de mil cheques. O PL continuaria grande, se mil cheques fosse eleito, e é óbvio, as benesses de estar cuidando da mil cheques enquanto Bolsonaro estaria preso. Vocês, bostonarentos, contribuíram para essa traição ao mito. Seus otários, não, amanhã é segunda-feira. Muuu, ou só eu que vejo isso, seus... Muuu, muu!